E ontem nós mostramos o início dos trabalhos da campanha Meu Nome Limpo, que garante a consumidores renegociar suas dívidas financeiras com desconto de pelo menos 50% nos juros. E no primeiro dia da ação já teve tentativa de golpe, utilizando o nome da campanha para tentar enganar os consumidores. Quem vai trazer os detalhes ao vivo pra gente sobre esse assunto já aparece aqui na tela do Jornal Torobá, é Rogério Antunes. Que coisa, hein, Rogério? Bom dia! Que coisa, né, Dani? Bom dia pra você, bom dia pro pessoal que acompanha a gente de casa também. Pessoas já se aproveitando dessa situação de renegociação das dívidas, uma campanha do município com parceria de várias entidades que foi lançada ontem, começou esse trabalho ontem aqui no teatro. Muita gente já veio pra cá, porém teve uma situação de tentativa de golpe e a gente vai esclarecer melhor isso com a secretária de desenvolvimento econômico que tá aqui do meu lado, a Ivonete. Pra gente entender, como foi essa tentativa de golpe, né? Porque não chegou a acontecer. Teve um contato entre essa pessoa e o consumidor. Como é que foi, Ivonete? Bom dia! Bom dia! Então foi, o que chegou até o nosso conhecimento é que de fato alguém entrou em contato com esse cidadão através do WhatsApp, se passando, né, por uma instituição financeira, fazendo uma proposta aí de renegociação com um desconto bastante considerável e encaminhando um boleto pra pagamento. E aí, o cidadão desconfiou da situação, embora realmente ele tivesse uma pendência com essa instituição financeira, ele acreditou por bem e por segurança entrar em contato com a instituição financeira. E foi um momento em que ele se deparou realmente com a informação que não era da instituição financeira, esse procedimento, esse atendimento, e ele não procedeu com o pagamento do boleto. Então o nosso alerta, o destaque que nós trazemos aqui, é que a campanha Meu Nome Limpo, ela não entra em contato com nenhum cidadão. Não é esse o objetivo. Nosso objetivo é que a pessoa que está com o seu nome, com algum tipo de restrição, que eles nos procurem e aí então a gente faz esse aporte aí, essa mediação pra uma negociação. Lembrando que já teve uma média de atendimentos ontem, né? Parte dessas pessoas conseguem fazer essa renegociação. Como é que funciona esse atendimento? Então o atendimento, as pessoas se dirigem em um dos pontos oficiais da campanha, que um deles é aqui no Teatro Municipal e os outros são na sede da Amic e do Cinde Lojas. E a pessoa munida dos seus documentos então faz a consulta, seu nome, e aí nós fazemos o encaminhamento então direto pra empresa, pra que a empresa proceda com esse desconto. O desconto é até de 50%, no mínimo, né? 50% de desconto no juro, mas a empresa, ela tem a liberdade de propor até mais. Nós tivemos aí a adesão de telefonias, que estão fazendo atendimento online e com acesso aí, o suporte, a mediação do PROCON, que está aqui presente no Teatro Municipal. Então nós estamos tendo bastante êxito. E hoje a gente já pode dizer, né? Fazendo aí um levantamento, um balanço do primeiro dia, que a conversão tem sido acima de 50% de acordos efetivados. Isso é bastante, né? Isso é bastante significativo porque, pela experiência que nós estamos tendo, pelos nossos parceiros, eles mesmos nos trazem essa informação de que a média, diariamente, habitualmente, não é essa, de conversão pra acordo. Então a campanha, ela está atingindo o seu objetivo e está fazendo com que as partes sejam beneficiadas. Reforçando mais uma vez que vocês em nenhum momento vão entrar em contato com esse consumidor. Exatamente. Nós não fazemos contato, as empresas não fazem contato com o devedor, com o consumidor que está com o seu nome negativado. A busca, a procura deve ser por parte do cidadão interessado em obter aí o seu poder de compra novamente. Ok, secretária, alerta muito importante. Obrigado pela sua participação ao vivo com a gente. Já fica esse reforço na informação. Em nenhum momento, o pessoal da secretaria ou de alguma empresa participante dessa proposta do município vai entrar em contato com você, consumidor, que está com restrição em seu nome. Pelo contrário, você tem que vir aqui buscar o atendimento. É sempre das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde, nesta primeira etapa que vai até sexta-feira e depois ainda tem mais uma etapa dessa campanha aqui em Cascavel. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Rogério. Obrigada pela sua primeira participação. É cada uma, né? Então, fico alerta para você de casa justamente o que a secretária disse. Não entra em contato. Essa campanha não entra em contato. Não vai te mandar celular. Não vai te ligar. Você sim tem que ir até esses pontos citados aí na reportagem pelo Rogério.